É verdade que quem não tem uma noite boa, amanhece sempre de bom humor, Eliane? Boa tarde, bem-vinda. Boa tarde, obrigada pelo convite, é sempre um prazer estar aqui. Sim, o que se passa durante a noite também tem tudo a ver com o humor do outro dia, reflete. Tem uma frasezinha que as pessoas até brincam, né? Ah, a mulher dormiu de calçadinhos essa noite, quando o patrão tá bravo, né? Isso, um cidadezinho popular que diz muita coisa, né? Então ela simplesmente apenas dormiu e aí isso vai fazer toda uma diferença na vida dela. Porque se ela tivesse uma noite de amores, de carinho, recebendo toques que a estimulasse, no outro dia ela vai acordar disposta, com vontade, curtir a vida. É outro humor, sem dúvida. Eu gostaria até de começar, eu tinha uma pergunta pra fazer, mas já tem gente no telefone e aí eu prefiro atender. Vamos lá? Alô? Alô? Oi, quem fala? É a Fátima. Fátima, tudo bem? Graças a Deus, e você? Também, querida. Perguntinha qual é, meu amor? Diga. Ô, Cristina, é o seguinte, na verdade acho que são três dúvidas. Vamos lá. A minha nora faz dois anos que ela parou de tomar anticocepcional. e ela tem problema de tiroides, e ela tem problema de tiroides, e ela não engravida, e eu gostaria de saber se tem alguma coisa a ver ou não, e outra coisa, meu filho também gosta de tomar uma cervejinha, toma todos os dias, uma, duas. E ela disse pra mim também que, assim, o apetite sexual dela não tá lá grande coisa, então a pergunta relacionada à tireoide, se tem alguma coisa a ver ela não engravidar e o apetite sexual diminui também. É uma pergunta que seria bastante direcionada ao endócrino, né, ou mesmo ginecologista, mas vamos ver o que pode a Eliane Mariuzzi, ela é sexóloga, tá ajudando nessa parte. Afinal de contas, algumas doenças podem interferir na questão de engravidar ou não, né? Sim, totalmente. E no apetite sexual também? Também. Na verdade, o apetite sexual, ele é mais abatido por ameaças, né, como esses problemas que ela tá enfrentando. Então a mulher fica chocada, sem saber de como lidar com essas situações, muitas vezes se sentindo sozinha, né, e aí acaba interferindo muito mais, abaixando esse desejo sexual. E aí isso vai refletir totalmente, inclusive, nessa questão dela estar engravidando ou não, né, porque o desejo tem tudo a ver. Uma mulher disposta no sentido humoral e também no sentido fisiológico, ela tem muito mais condições pra engravidar. É, não tenha dúvida, né? Aliás, qualquer problema acaba atingindo o emocional, né, seja de ordem. Agora, então, financeiramente, que as pessoas estão, tá todo mundo empurcado, tá todo mundo pendurado com contas, você acha que sexualmente falando, as pessoas acabam se deixando levar pelos problemas, né? Acabam, infelizmente, isso interfere bastante. Quando vai pro quarto, tem que ter uma coisa, assim, bem dinâmica. Estou indo, vou viver uma relação sexual e vou deixar todos os problemas fora do quarto, entre quatro paredes, agora focar o prazer, focar esse relacionamento a dois, porque senão a coisa não vai andar. E se a gente for falar de sensibilidade, a mulher tem muito mais, ela é muito mais devorada por qualquer que seja a situação de problema, né? Ou se o homem, de repente, falou uma palavra meio atravessada, ou o dia não foi bacana, isso já interfere na sexualidade feminina e muito, né? Sim, ela é muito mais sensível, né? Então, ela se permite refletir mais sobre cada coisa que é falada pra ela. Então, isso vai, sim, tirar o nível de concentração. E se a mulher não está concentrada, ou seja, focada nessa questão sexual, se ela não estiver pensando naquilo, aí vai desviar o caminho e vai reduzir esse desejo sexual, fazendo com que ela vai perder, né, em termos de prazer.